CCBB comemora 100 anos de Atos Bucão O artista que faleceu em 2008 completaria 100 anos agora em 2018. Essa homenagem relembra o papel de Atos Bucão na arte nacional e principalmente brasiliense. O artista ficou muito conhecido por seus painéis de azulejo em locais como a Câmara dos Deputados em Brasília, no Memorial da América Latina aqui em São Paulo, entre outros espaços públicos. A exposição 100 anos de Atos Bucão se propõe mostrar aspectos diferentes desse multiartista que foi Atos Bucão. Para além de um artista que integra arte e arquitetura, que é algo impressionante e incrível na sua obra, trazer outros elementos como fotos montagens, pinturas, aspectos de design gráfico, que esse artista também trabalhou ao longo de 90 anos. A mostra reúne mais de 300 obras, que incluem pinturas, esculturas, projetos, capas de livros e discos, figurinos e estampas. A gente tem um conjunto no Saguão de atulejos, que é o que o Atos se tornou muito famoso pela sua integração com o aspecto público em Brasília. São aspectos fixos e muitas vezes nós, que estamos em São Paulo, não conseguimos ir até esses lugares. Então esses lugares vieram até nós, os aspectos decorativos. Acho que é um dos aspectos mais interessantes. Outro é o nosso núcleo sobre as máscaras, que é o núcleo é tudo falso, que é um conjunto muito interessante da obra de Atos Bucão. O visitante não pode deixar de conferir o espaço interativo e conhecer um pouco mais desse importante artista brasileiro. A exposição é gratuita e vai até 15 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil. Para mais informações, acesse o site culturabancodobrasil.com.br e vai até 15 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil.